Que Gê do Gamer, agora com cards Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! e Pokémon! Vamos ver se eu consigo dar essa força pra esse game também e acertar a previsão, o nome desse jogo é Project Genon, ele recém passou na Greenlight na Steam e com certeza vai trazer uma possibilidade incrível pra mais um jogo de sobrevivência, então fica de olho aí no trailer, já deixa seu like, já deixa sua inscrição aí e compartilha o vídeo pra mais pessoas conhecerem esse jogo, ele ainda não tem data de lançamento, pois a Steam ainda está em contato com os desenvolvedores para poder divulgar, Assim que eu tiver mais novidades do jogo eu vou postar aqui pra vocês, então vamos lá de vídeo que é o mais importante, valeu, falou! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL